Apesar dos candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 64-2019, curso de pós-graduação lá do Censo em Práticas Pedagógicas para Professores. O sorteio ocorrerá sob a responsabilidade de seguidores, eu, Alexandre Silva Rodrigues e Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio, o que foi divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto no edital, na data do dia 4, 9 de 2019, no salão de reuniões do CEFOR. O sorteio está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade de presença do candidato. Nesse momento, iniciaremos o sorteio dos candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentado a semente, que é utilizado para fins de futuras conferências. Daremos início agora, então, ao sorteio referente ao polo Linhares. Vamos à realização do sorteio. Código de vagas 074. Tivemos um total de 19 inscritos para 14 vagas. Lista gerada. Tivemos aqui, então, os 14 primeiros colocados e, na sequência, a lista de suplência. No final, aqui, a semente. Próximo sorteio. Código de vagas 077. Total de inscritos 19. Total de vagas 079. Total de vagas 079. Total de inscritos 6. Vagas 3. Lista gerada. Aqui, os 3 primeiros colocados. Aqui, os 3 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência e a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 080. Total de inscritos 408 para 6 vagas. Lista gerada. Aqui estão os 6 primeiros colocados e, na sequência, a lista de espera. No final, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 081. Total de inscritos 1. Lista gerada. Aqui, o primeiro colocado. E, na sequência, a lista de suplência. E, aqui, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 082. Total de inscritos 72. Total de vagas 3. Lista gerada. Os 3 primeiros colocados. E, na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Algumas observações. O candidato deverá encaminhar os documentos necessários para matrícula no e-mail tspratped.ifis.edu.br, no período previsto no anexo 1 do cronograma. O assunto do e-mail deverá constar, obrigatoriamente, o termo envio de documentos, traço edital 64 de 2019, traço nome do candidato. O período de envio de documentos para matrículas classificados é do dia 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. Os candidatos que deverão encaminhar a matrícula, os documentos desse período, são os candidatos que ficaram classificados dentro do número de vagas informadas. Agora, às 11h35, damos encerrado o sorteio.